Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Nesta área protegida, visita Monsanto, a aldeia mais portuguesa de Portugal. Monsanto situa-se a nordeste de Idenhamova. Nas últimas décadas, Monsanto tornou-se popularmente conhecida como a aldeia mais portuguesa de Portugal, exibindo o Galo de Prada, onde o féu cujo a réplica permanece até hoje, no cimo da Torre de Lucano. Aqui também deverás visitar a Igreja Maris, o Cruzeiro de São Salvador, o Miradouro e o Casario. Se fores a Monsanto, passeia pelas lindas ruas desta aldeia.